e nós estamos aqui com o que select ks Pro que é um produtinho que pelo que eu tô vendo aqui entrega bastante por um preço bem competitivo e para quem procura um smartwatch com um design bonito uma tela bonita botões funcionais aqui é bem legal tá gente eu não tenho que reclamar não e se você gosta de tela grande smartwatch fica aqui comigo porque no vídeo de hoje gente nós estamos aqui com o que select ks Pro esse aqui é um smartwatch com tela amoled várias funcionalidades dentre elas e p68 ele é resistente aí a água e essa tela é uma senhora tela gente de 2.01 polegadas e como eu já tinha dito um amoled display eu fiquei impressionado pelo brilho disso aqui pela qualidade dessa tela tem várias funcionalidades bem legais tem essa digital crawl aqui né bem a la Apple um botãozinho também saída de microfone e olha que interessante vem duas straps você tem aqui são duas pulseiras e essa pulseira é uma pulseira magnética toda de borracha e muito bonita por sinal gente olha isso ela é um laranja com azul mas vem uma pulseira que eu vou mostrar para vocês aqui uma preta clássica e esse bonitinho está na faixa de r$ 500 mais uns 550 no momento que eu faço esse vídeo eu vou dizer para vocês gente fiquei realmente surpresa a primeira vez que eu tenho contato com essa marca que aqui é select eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês desse smartwatch e de outros produtos que essa marca fabrica tem garantia de um ano aqui tá serviço técnico de um ano bem legal isso também e é um produtinho que pelo que eu tô vendo aqui entrega bastante por um preço bem competitivo esse corpo é de metal ele é geladinho aqui ó toque da pele e é um produto que pelo custo benefício tá bem interessante Lembrando que aqui na descrição ainda deixar o link eu vou deixar o link também do obtec pague menos que a nossa ferramenta que tem mais de 100 mil usuários ela ajuda você encontrar o melhor preço de qualquer coisa que você tiver procurando na internet ela tem o testador de cupom automático também e o nosso testador de cupom automático funciona para produtos que você compra no aliexpress então não esqueça de instalar no seu computador e tem também para celular a nossa ferramenta tá legal e além disso eu deixo aqui na descrição o link para vocês o nosso grupo de ofertas que é o btec pague e btec ofertas e tec pague menos a ferramenta o btec ofertas que tem oferta todo dia e toda hora beleza mas gente nós vamos olhar então hoje essa belezinha no vídeo aqui que a gente vai fazer vou mostrar o aplicativo para vocês vou mostrar as funcionalidades do relógio que eu achei do uso dele mas já adianto que foi uma boa surpresa tá realmente uma bela surpresa não esperava uma tela de tanta qualidade assim que a gente tem aqui e um produtinho bem competitivo se você já é de casa deixa o like já peço para você ativa o Sininho para receber as notificações se você já tá inscrito no canal e não tem o Sininho ativado e se você tá chegando agora ver o vídeo aí acompanha com a gente se curtir eu peço o seu like daí já se inscreve no canal e também ativa o Sininho para receber as notificações tá bom mas vamos olhar com detalhe essa belezura aqui deixa eu mostrar a caixa para vocês antes da gente começar a olhar o smartwatch que já tem alguns destaques aqui um ano de garantia como eu falei para vocês double strap então ele vem com duas as pulseiras destaque para a tela né amoled 2.01 polegadas ele detecta batimento anormal e também tem Bluetooth 5.2 para ligações aqui tem um destaque para a tela 410 por 502 pixels por polegada 90 por cento de aproveitamento de tela realmente é isso mesmo essa foto aqui não mente tá a gente tem vários smartwatch aí que vem com uma foto muito diferente do que você vê na hora que você compra do que você recebe mas aqui é o que você tá vendo mesmo e além disso nós temos outros destaques aqui como o sistema deles né que a o sistema operacional sem modos de esportes também dá para passar música e tem monitoramento de 24 horas aí de saúde beleza e alguns destaques aqui atrás em relação a ele dentro da caixa o que que vem nós temos aqui uma capinha bonitinha como eu disse para vocês double strap então ele vem com uma pulseira preta caso você queira colocar e detalhe tá é só uma pulseira tradicional que você pode colocar se você quiser até algo mais discreto e ele vem com essa pulseira mais colorida que eu achei muito bonita e ela é magnética então essa ela tem a diferença de da forma de prender do que a tradicional e ela bem fortinha tá ó é um magnético bem forte trava bem é claro que se você fizer muita força a diferença ele solta mas sentir firmeza aqui no negócio e detalhe ele vem olha só que legal já com uma película de proteção caso você queira colocar então maravilha não precisa nem se preocupar em comprar e fica perfeitinho né obviamente é feito para ele bem completo e nós temos aquilo que você já esperava cabo de carregamento e manual de instrução mas o que interessa olhar o relógio aqui primeira coisa que a gente vê é a construção dele é um isso aqui é metal tá pelo que eu vi essa lateral nós temos um um design muito parecido com a pote ultra sem dúvida nenhuma então tem uma estilo digital crawl aqui né para você mudar tem um botão também funcional tá que ele entra aqui ó ele tem algumas funcionalidades também entrar na tela de proteção por aqui eu consigo mudar as telas que eu quero quando a gente tá na tela inicial é o que é bem prático tem vários que você pode baixar no aplicativo que eu vou mostrar e olha só gente essa tela realmente é de impressionar cara o que mais chama atenção nesse smartwatch temos os sensores na parte de trás monitoramento de batimento cardíaco sono esporte eu vou mostrar tudo para vocês e para você trocar a pulseira é aquele padrãozinho que a gente vê aí em alguns relógios né então um pulseira normal que você vai puxar aqui para lá Opa tava do lado oposto na verdade você puxa nessa direção e ele sai ó bem simples para você trocar caso você queira tá então se quiser comprar outras pulseiras aí nesse formato você consegue não só da da marca precisa ser e nós temos também aqui já um destaque para ip68 tá então ele pode ele tem a certificação aí de resistência na resistência não a prova d'água mesmo a traseira dele é de plástico e o carregamento é por indução que nós temos aqui agora vamos olhar este bonitão como que funciona né bom nós temos a digital crawl que serve para você selecionar né aqui no caso as telas iniciais que nós estamos aqui mas você pode pressionar ela dá um toque para você entrar no menu e ela também serve para rolamento tá bom então é um botãozinho sim que tem várias funcionalidades então aqui a gente tem um menu inicial dele este botão aqui se você apertar ele trava a tela ele tem always on display então aquele modo que a tela fica sempre acesa né logicamente um pouco mais escuro para economizar bateria e se você dá um toque ele volta em relação ao normal você pode também tirar o always on display se você quiser em relação a tela inicial se você correr da esquerda para a direita você tem algumas funcionalidades então ele mostra aqui o resumo dos seus passos a distância andada calorias tempo de atividade mostra um gráfico Olha que legal um gráfico bem grande em relação aos seus passos por hora né quantos passos você deu a distância percorrida temos aqui calorias gastas e também o tempo aí de atividade que você fez fez nessa essa bela tela continuando aqui ó vou dar um toque para voltar para lá você pode voltar aqui da esquerda para a direita também ou dando um toque aqui seguindo nós vamos ter batimento cardíaco a medição de batimento que ele funciona Ok né isso não é grande novidade então você tem que estar com ele vestido é claro para ele fazer a medição depois eu coloco para vocês verem como ficar no pulso aqui a medição do sono que a gente não utilizou ainda mais eu achei interessante que você tem aqui o tempo que você dormiu a latência do sono até algumas algumas informações a latência do sono e a hora de acordar que mostra aqui na tela inicial e depois ó lembrete para lembrar lembrei para lembrar não lembrei para levantar e depois nós temos aqui no sono quanto tempo você ficou acordado seu sono REM sono leve e sono profundo bem objetivo mas informações importantes seguindo aqui medição de oxigenação do sangue obviamente você tem que estar com ele vestido também isso é bem importante principalmente em tempos aí que a gente teve aí do do cabide né o sensorzinho tava piscando aqui loucamente ele mostra o histórico também da sua oxigenação do sangue e seguindo para cá nós temos play pause passar música ou aumentar volume diminuir volume aqui de acordo com o que você tiver vendo temos a parte de tempo que é bem legal também a gente tem aqui aos próximos dias só que você não consegue entrar mas é uma informação mais resumida e depois que mais nós temos deixa eu ver acho que é só isso acho que eu já tinha funcionado todo ele não é extremamente rápido estão ver ó que ele dá umas engasgadinha mas para uso no dia a dia não não incomoda não é nada demais que vai te atrapalhar ele só não é extremamente fluido então essas são as telas iniciais que a gente pode ter depois a gente correr da esquerda para direita a gente tem esse menu então que mostra data horário e algumas informações acessos rápidos então você pode ter acesso aqui a modos variados Olha isso aqui o assistente de voz que ele tem um microfone aqui para detectar em uma saída também ele soltar som por aqui tá então você consegue atender ligação por eles são muito legal tanto falar como receber a ligação e nós temos outros atalhos que você pode ver por aqui acessar suas mensagens notificações bem rapidinho e você pode configurar esse menu se você quiser se eu clicar aqui eu entro para tela principal dele aonde eu posso mudar a visualização desse menu também ele tá dessa forma mas eu posso vir aqui ó de cima para baixo que entra no menos configuração a gente tem vários modos trabalho travar a tela não perturbe regular que o brilho ó e o brilho dele é bem forte tá gente mas bem forte mesmo vocês podem ver ó como ele fica escuro e também como ele fica aqui com o brilho no máximo tá always on display aqui tá ativado tá vendo hoje você pode até escolher o estilo do ex-on display se você quiser vamos voltar mais uma vez e aqui eu entro em configurações aonde você pode selecionar por exemplo aquele menu rápido que eu mostrei para vocês você pode mudar de posição se você quiser você pode trocar o aplicativo ao já troquei aqui você tem também o estilo do menu que você vê então tem estilo um estilo três ó vou colocar no estilo aqui para vocês verem e aí ele vai aparecer assim quer ver ó ó vou clicar aqui para lá e ele aparece assim sequencial tá é o menu de todos os aplicativos que você pode mudar se você quiser tá bom que mais nós temos na parte configurações só voltar lá para a gente não perder vamos lá de novo continuando aí você tem configurações som e vibração uso na mão esquerda ou mão direita tela de bloqueio tá para para ele é o que que você você pode visualizar aqui na tela código que ar para sim cá suspender Bluetooth é definir e desligar tá bom então tem bastante opção aqui e na tela inicial dele aqui no menu de aplicativos que que nós vamos encontrar gente exercício as frequências que eu já mostrei para você é só uma ligação de emergência caso você queira colocar um contato de emergência na parte de exercícios tem mais de 100 exercícios todos então corrida treino de força artes marciais ciclismo e yoga ele não tem todos aqui mas você pode adicionar os esportes e selecionar por tipo de esporte então por exemplo a esporte ao ar livre o que que eu tenho aqui olha quanta opção caminhada escalada surfar canoagem caça pescaria e corrida então eu vou adicionar aqui o corrida por exemplo e ele aparece aqui no meu menu inicial então você que é totalmente configurável tá bom Além disso a gente vai contar com o resumo das suas atividades que eu já mostrei para vocês lá na tela inicial a gente tem também a ligação que você pode fazer a ligação aqui para os seus contatos tá tem as últimas chamadas os contatos bastante coisa a gente conta também com medidor de estresse que ele usa seu batimento cardíaco e outras informações para ver qual que é o seu nível a última medição que eu fiz aqui eu estava normal tá você pode ver o histórico também ele é bem completinho viu gente por causa dessa tela aqui tem bastante informação assistente de voz que eu já mostrei para vocês pasmem tem jogos também então nós temos aqui ó o flap bird deles é claro que eu chamei de leg bird que ele é um pouquinho lagado mas é claro que está falando de um processador processador de smartwatch mas que depois que você acostuma que dá para jogar ó é uma distração aí tá vendo morri né mas temos um joguinho aí que já vem incluso que até passa tempo e olha só o tamanho da tela a gente é bem razoável né então voltamos nós temos mais até mais um jogo aqui que eu acho que isso aqui é um sudoku mas eu não sei jogar sei que sou péssimo de matemática mas tem mais esse joguinho caso você quer câmera que você pode acessar aqui a câmera do do seu celular só que eu tô com o Pixel 7 aqui o Pixel 7 é meio chato para permissão então ele às vezes dá umas travada aqui tá mas funciona sim ele é meio chato para liberar algumas previsões mas você pode operar remotamente passar música a partir de dormir alarme tempo que a gente já viu e olha só só um ponto interessante ele tem isso aqui a emoção que ele detecta como você tá se você tá estressado se você tá pacífico e tal eu fiz um aqui deu que eu estava pacífico eu realmente estava calmo na hora então funcionou bem e depois você tem mais outras opções aqui esse tocha é para você usar de lanterna funciona bem parece que é uma bobeira mas não é em locais escuros ajuda bastante calculadora direto nele que por sinal é igualzinho da Apple gente olha isso igualzinho da pode tá mas funciona bem também bem rapidinha nós temos relógio mundial para você ver horário de outros locais temporizador cronômetro e esse painel de teclas aqui que é para você tocar as outras telas caso você queira mas que dá para você tocar rapidamente também como mostrei lá na tela inicial tá única coisa que eu não gostei muito é que você tem que dar vários vários voltar aqui vários beck para chegar na tela inicial que você tava e por falar em telas tá que eu posso alterar porque eu achei bem legal isso precisa mudar a tela rapidinho tem bastante variedade no aplicativo que eu vou mostrar para vocês só que quando você baixa uma tela só fica uma na memória então todas essas que que vocês estão vendo f são fixas e aí essa última é a que eu baixei por exemplo então eu não gostei disso porque ele poderia armazenar mais telas na memória ele só tá tendo basicamente uma armazenada mas são telas bem bonitas essa aqui aqui vem indica aqui ó várias coisas a temperatura bateria quantas calorias deixa eu ver se ele é ele você não consegue interagir com os ícones e são uma pena poderia ser não que eu não sei se ele é um bicho tá de cabeças mas faltou esse detalhe aí tá bom mas é uma senhora de uma tela em relação a parte aqui de conforto vou colocar aqui para vocês verem ó esse sendo esse aqui por por de forma magnética é bem fácil você colocar colocou aqui travou ele fica bem preso tem que ter um jeitinho para você colocar porque como é magnético você tem que segurar bem aqui saber pegar o jeitinho para segurar e travar ele se não ele ficou um pouco solto mas funciona bem sim senhor tá gostei bastante ele ficar bem preso não solta a gente fez um teste de bater aqui ó se você bater assim ele solta ó mas tem que ser uma coisa mais violenta mesmo mas ainda assim vem vem essa outra caso você queira colocar que é mais tradicional e eu achei bem prático gostei bastante aqui é fácil de limpar é bem e achei bem bonito esse desenho que eles fizeram como ficar no curso é um belo de um smartwatch dá uma olhadinha só como ele fica no pulso aí que eu tava mostrando para vocês mas de longe para vocês terem uma ideia é realmente um senhor smartwatch gente essa tela aqui olha tá de parabéns realmente gostei muito do que eu vi aqui é e ele tem todas as funções que você espera de um smartwatch para uso no dia a dia eu não achei nada demais em termos de funcionalidades ele não vai ter um ECG um eletrocardiograma nem nada do tipo ele vai usar o GPS do celular para você poder registrar os seus esportes tudo e tudo mais mas poxa é realmente um smartwatch que na faixa de 500 e poucos reais tá bem interessante pelo que ele entrega a gente é difícil falar que não vale o preço que custa só lembrando que quando você for importar pode ocorrer taxação eu já fiz vários vídeos falando isso no canal como é que tá a situação atual mas lembre-se que produtos pequenos né caixinhas pequenas tem bem mais facilidade para passar e por falar em aplicativo gente você vai baixar esse aqui ó o que o s tá que é que foi bem fácil de sincronizar e daí a gente tem uma interface boa não é das melhores que eu vi até hoje tem alguns erros de tradução nossa que são passos ele mostra como degraus por exemplo mas você pode ter o seu objetivo de passos aí ele mostra o quanto falta né quantos passos você deu a mais do que ontem calorias gastas distância andada quantos minutos você andou e aqui os outros dados gerais frequência cardíaca sono oxigenação e nível de estresse tá vendo aparece dorme né uma tradução não muito boa que precisa ainda ser acertada mas tem bastante informação quando você entra ali ele vai mostrar os dados no caso aqui ó da frequência cardíaca ele mostra quando eu fiz a medição tem dia semana e mês então é bem completinho e você vai contar também com os cartões que são editáveis mas no caso você pode mudar aquele de posição mas eu não vi outra opção de adicionar outra informação tá então ele é mais básico mas funciona tem a parte de exercícios que você vai ver aqui os seus exercícios ou então você pode selecionar pelo pelo país não sei que que seria isso mas caminhada ao ar livre corrida ao ar livre ciclismo yoga você pode adicionar os esportes que você quer para para mostrar aqui né então você lá surfar daí você consegue ver ele entra aqui também tá bom e aí ele vai usar o GPS do celular e tem resumos aqui das informações na parte de dispositivo você consegue ver todas as configurações então ó no caso das notificações tá ligada para você ver se tem algum alarme que você colocou aqui lavagem só que eu não sei que que é lavagem alguma tradução errada a lavagem de mão tá para você lembrar de lavar a mão de tempos em tempos lembrete gerais lembrete de de beber água alerta de sedentarismo olha então eu coloquei eu vou colocar aqui a cada 60 minutos tá das nove às onze eu quero que você me lembre todos os dias para não ficar mais que uma hora sentado ele tem tudo isso aqui para você configurar e depois as funções gerais que você vai ter acesso ao telefone câmera mudar a localização se você quiser rastreamento automático então no caso de frequência cardíaca ele fazer aqui o monitoramento de cinco em cinco minutos dez em dez o tempo todo você tem medição também de de nível de estresse eu posso ativar para que ele faça automático e o monitoramento também aqui da oxigenação também você pode colocar automático se você quiser e aí ele vai fazendo de tempos em tempos tá bom definição gerais por aqui e na parte de cima a gente vê as telas né as watch faces que no caso tá meu rosto mas seria um watch Facebook eu falei que algumas traduções erradas tem muito mas muito 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 opção mesmo para você escolher olha quantas e aqui mostra que você tem local só que aquilo que eu disse para vocês local você só pode alterar a última no caso ele mostra essa aqui acho que eu tenho um sistema e não mostra que eu adicionei isso eu achei que precisa ser acertado dá para você customizar se você quiser criar uma sua você pode fazer também vai ser bem legal tá mudar aqui os ícones Olha só vamos colocar aqui por exemplo o nível de bateria eu colocar uma bateria assim ó aqui no cantinho aí vou abatimento cardíaco eu quero que ele mostra aqui para mim na parte de cima por exemplo que que é isso aqui ó contagem de passos e você pode também selecionar até um fundo de tela que se você quiser ó vamos ver aqui fundo de tela papel de parede aí precisa ter acesso para você aqui ao álbum né é por isso que eu falo que o pixel chato já tá dada a permissão mas ele não tá mostrando o álbum mas de qualquer forma você pode colocar fotos ou colocar cores ou colocar esse verde bem essa cor bem discreta aí eu vou dar usar tá mais uma vez ele tá pedindo permissão de armazenamento que já está permitido aqui então eu não sei porque ela tá tudo permitido é isso é bug do Pixel 7 tá gente mas funciona normalmente nos celulares sem grandes problemas você pode fazer o seu aparelho agora o que que eu quero mostrar o exemplo é o seguinte eu vou baixar um fundo aqui de tela vou pegar esse aqui eu por exemplo vou instalar tá E aí ele começa a baixar e sincroniza aqui também é um eu achei um pouco demorado ele vai atualizando é um pouquinho demorado mas vai vai aí ele atualizou e a gente tem a tela aqui olha que bonito velho essa tela muito bonita meu Deus do céu e é claro que é aquilo que eu falei para vocês é que se eu for mudar olha eu não tenho aquela outra que eu tinha um pouquinho abaixado ele mantém as originais e adiciona só uma é um detalhezinho mas enfim é assim que que ele funciona tá bom falando da bateria em termos de durabilidade nós temos aqui de acordo com a fabricante para carregar duas horas é uma bateria de 300 miliamperes hora e não uso normal você vai ter de três dias e meio a seis dias e meio então quase uma semana uso pesado você vai ter de dois dias e e meio a quatro dias e meio uso pesado é muito exercício tela sempre ligado o tempo todo e assim por diante e no modo de bateria é reduzida no battery saver que eles chamam 10 dias que você vai ter aí que que eu achei desse smartwatch de forma geral ele não entrega nada fora do padrão que você vai ter aí numa mi band por exemplo em relação a exercício a medição de sono a Sport mas ele tem tudo que você precisa para quem tá procurando um smartwatch legal e P68 é muito interessante ver isso aqui esse corpo bem construído e principalmente a tela e o design dele ele parece bastante o Apple Watch Ultra para quem gosta de telas grandes e a tela dele até maior do que a pote outra é claro que não é um relógio que vai ter sensores extremamente caros e tal mas aquele básico ali do dia a dia ele atende muito bem tá e para quem procura um smartwatch com um design bonito uma tela bonita botões funcionais aqui é bem legal tá gente eu não tenho que reclamar não realmente fiquei surpreso acho que é um preço bem justo pelo que eles estão cobrando tão fácil de se recomendar esse smartwatch um ano de garantia né vou deixar o link aqui para vocês daqui select a loja oficial lá do aliexpress que mandou para gente esse produto não esquece de instalar nossa ferramenta para ver se você consegue algum cupom aí aqui no aliexpress também não só para essa compra mas qualquer compra que você vai fazer então o link fica aqui na descrição para vocês e obrigado a marca por ter enviado essa belezura está aprovado é um smartwatch muito interessante principalmente esse design tela dele se curtiu deixa o like maroto ativa o sininho para receber as notificações comenta aqui o que que você achou desse smartwatch e a gente vai nas próximas eu sou o Becker valeu e tchau tchau tchau